Você tá à procura de um TS3 para jogar mix? Claro! Então vem pra Five Mix, mano, que aqui é seu lugar, mano. Aqui rola vários mix e é muito bom jogar aqui, cara. Caso você queira também ser organizador, mano, só falar com o John F.P.S. que ele tá precisando de alguns membros, cara. O TSA novo, eu falo mesmo, o TSA novo, mas, cara, esse TSA de mix aqui promete, hein? Então vem pra cá, vem jogar o teu mix, cara. Eu tô jogando aqui e só espero você, hein? Vem pra Five Mix. Salve, salve, rapaziada, beleza? Tô fazendo mais um vídeo pra vocês, cara. Espero que vocês gostem do vídeo, mas quero dar um aviso pra vocês aqui, muito importante. No canal vai ter dois vídeos por semana agora. Pretendo, eu quero que seja um vídeo zoeiro e uma gameplay. Um zoeiro e uma gameplay. Aí vai depender de vocês, se vocês quiserem, deixando nos comentários aí. Peço, rapaziada, que vocês comentem, não deixem de comentar os vídeos. É... Seu comentário é muito importante. Não esquece de comentar os vídeos, tá ligado? Pô, ajuda pra caramba. E deixar o like no vídeo aí, também se inscrever no canal e compartilhar pra um amigo, beleza? Hoje eu vou trazer aqui... A gameplay da... A WM. Quando o Longo 2 eu ganhei na cagada de... Tipo, eu joguei uma vez só naquele mapa e já ganhei, cara. Foi uma vez. Tipo, sério, eu juro que foi uma vez. Uma vez só eu entrei... Entrei e ganhei. Mano, essa WM aqui, ó. Se liga nela, é muito bonita. Ela é linda e ainda é boa. Oxe, acho que não vi ninguém por aqui, hein? Ó, tem que me matar cinco com essa faquinha aqui, ó. Aqui o primeiro. Opa, um já foi. Um já foi. Pode ser mais quatro. Eu achei que era alguém ali. Mano, eu tô muito perdido nesse mapa, cara. Tô muito perdido nesse novo mapa. Vou ficar aqui, ó. Só esperando o Nego passar. Opa, já foi três. Olha, foto só dois, hein? Vou ficar aqui na Marotage. Vai passar. Certeza que vai passar. Oxi, oxi. A moleque me capturou ali na Pokébola, mano. Mancada. Aí, coronel, aí, coronel. Ah, travei, travei. Bora. Meu Deus do céu. Esse kit aqui é muito brabo. Dá pra jogar coisa na ranqueada, mano. Ah, eu tô morrendo mais do que mata. Aí fica difícil. Eu vou ficar só aqui na minha lotagem aqui, ó. Mirou. Ah, mano. Eu só tô sentando na granada, mano. Aí, caralho. Ah, esse mapa aqui é muito complicado de se jogar, mano. Aí. Bota pra base. Oxi, oxi. Mano, mano, mano. Tá mancado isso aí. Falta matar mais um na faca, né, rabaziada? Vamos lá, então. Aí, errei. Acabou Já fiz meus 5 kills Salve rapaziada Voltamos nessa sala aqui mais uma vez Voltamos pra outra sala, olha que maravilha E outra, um aviso aí rapaziada Como eu falei no começo do vídeo Ali Brisando Começo do vídeo Caraca mano, como que Voltamos aqui rapaziada Pra mais uma salinha mano Espero que vocês gostem do vídeo, olha, já deixa o like Que não deixou o like mano Pra ajudar o canal Tamo junto Cara, os caras meio bancaram, mano, os caras meio bancaram Olha, já vem mais uma bang ali Rapaziada Na moral, o que eu achei dessa WM Deixa eu te falar Muito braba, tá, a skin dela é muito braba A skin dela é muito bonita, cara Tipo, muito Mano, esse Guilherme eu acho que tá O que é de hack, cara Olha o carinha ali ó Já foi um Já foi um, já foi um Ah mano, tem hack na sala Já Ah mano, os caras vêm voando pra cima do cara, mano Nossa, o crossfire tem jeito não, hein mano Puta que pariu Tô de volta aqui rapaziada Como eu disse lá no começo do vídeo, cara Começa a trazer dois vídeos por semana aí no canal Porque um vídeo por semana tá demorando muito pra eu postar o vídeo Quer dizer, eu acho Espero que vocês entendam E deixem teu like em cada vídeo pra eu ajudar o canal, beleza? Eu troquei de pistola, mano Que eu acho que é bem melhor a cópia Com a WM, mano Muito maneiro daqui essa com a cópia da WM Mano, não tinha visto moleque Ah mano, brisei muito, muito Brisei demais, brisei demais Bora, 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 bora Tem que ser só Ninguém dá a cara Os caras não dão a cara Vou pra cima deles então Ó, tem meio, tem meio Bora abrir no meio aqui, ó Vem, filhado Vem, me tirando, me tirando Ó, disputa aqui, ó Ah, mano Ah, moleque me comeu aqui, mano Moleque me comeu Uuuuuh Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang Spread their ass on no chain My bitch love doing cocaine I for the bitch, I forgot her name I can't bop in the weather rain Oh Uuuud Here I am